Bom pessoal, vamos lá. Questão 31 de história, ciências humanas e suas tecnologias, primeiro dia, prova de 2011. O açúcar e suas técnicas de produção foram levadas à Europa pelos árabes no século VIII. Durante a Idade Média, mas foi principalmente a partir das cruzadas, século XI e XIII, que a sua procura foi aumentando. Nessa época, passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul da Itália, mas continuou a ser um produto de luxo, extremamente caro, chegando a figurar nos dotes de princesas casadoiras. Considerando o conceito antigo do sistema colonial, o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira. Em virtude de... Bom, então eles escolheram em 1530, o achamento do Brasil foi feito... O achamento do Brasil, correto se falar achamento, né? Descobrimento dos índios já estava aqui, em 1500, Pedro Alvarez Cabral, mas somente lá em 1500, e aqui em 1530. Então você tem o início da colonização. E o fator que ajudou muito nesse caso foi o açúcar. Bom, os portugueses já produziam, tá, meus queridos, açúcar e plantavam cana, né? Tinha um cana de açúcar. Nos açores, que são ilhas lá perto de Portugal, açores, na ilha de Madeira e no Cabo Verde, tá? E em Cabo Verde. Então, para eles foi muito fácil trazer a tecnologia para cá. Eles já tinham a tecnologia. Isso é uma tecnologia que ajudou o Brasil hoje com o etanol. Para a gente ter uma ideia, a gente tem quase 500 anos de know-how, nesse caso. Por isso que o Brasil é muito bom em cana, né? Até hoje, essa indústria do açúcar é importante até hoje. Para vocês terem uma ideia, os remédios precisam de açúcar, indústria de alimentos. O açúcar é um super produto, ótimo, um fantástico produto, tá? Muito importante a gente saber isso. Então, na 31, vamos ver em virtude de que isso aconteceu. O lucro obtido com o seu comércio ser muito vantajoso. É, é imbatível, né? O açúcar era muito vantajoso para o Brasil, e os preços na Europa eram muito altos. Preço alto, era uma commodity. Primeira commodity brasileira. Produto cômodo para vender, né? B. Os árabes serem aliados históricos dos portugueses. Não foi isso que fez levar para cá. Foram colonizados pelos árabes também, os mouros, né? C. A mão de obra necessária para o cultivo ser insuficiente. Então, tinha bastante mão de obra. Eles trouxeram da África a mão de obra, e tinha aqui também os índios, né? B. As feitorias africanas facilitarem a comercialização desse produto. Não. As feitorias, nada disso. Era um... Lá da Europa, o comércio. E. Os nativos da América dominarem uma técnica cultiva semelhante. Não. Então, a única resposta é A. Tá bom? Então, Portugal... Veja, nós estamos aqui em 2012, né? Então, você veja só como é incrível 2012 e a década toda, né? Essa aula não vai ficar por muito tempo. Então, a gente tem que pensar nisso. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, ou já? Então, o açúcar... O açúcar é um grande produto ainda para o Brasil, até hoje. Até hoje, o Brasil é o maior exportador de açúcar do planeta. O Brasil ainda é uma grande pauta ao açúcar. Com açúcar, você faz também o etanol, né? Com grande importância. Porque... A fermentação do açúcar, com fungos, a destilação depois, se fabrica o etanol. Então, a gente tem... Esse foi o melhor produto que os portugueses deixaram para a gente. O melhor know-how. Know-how. Know-how é como saber fazer, né? Esse saber fazer... Os portugueses realmente ajudaram o Brasil hoje a ser uma potência econômica. Com certeza, a nossa colonização nesse ponto foi fantástica. Tá? Grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Portugal ganhou muito dinheiro com isso.